Pessoal, bem-vindo ao nosso treino de braço em 12 minutos. Sem mais delongas, vamos partir para o treino logo depois da nossa vinheta. Em 12 minutos nós vamos trabalhar nossos braços, vamos trabalhar ombros, deltóides, tríceps e bíceps. Um treino rápido de 12 minutos que vai assassinar os seus músculos, fazendo-os crescerem e ficarem mais definidos. Desculpe pela barulheira em volta, aqui é barulhento mesmo. Está todo mundo fazendo obra, criança gritando. Mas o importante é que vocês vão escutar meu som muito bem, porque o microfone está muito pertinho aqui de mim. Então eu sei que está barulho, mas eu estou confiando que vocês vão escutar esse som muito bem. Vamos começar primeiro com os nossos tríceps. A lógica dos exercícios eu vou explicar no intervalo. Nós vamos ter dois intervalos de dois minutos de descanso entre cada trisete. Que nós vamos fazer em sequência exercícios para os nossos tríceps, depois nossos ombros e depois o bíceps. Vamos começar onde a resistência do elástico é maior, lá em cima. Para isso nós vamos começar então com o nosso tríceps. Vamos lá? Estão prontos? Passou o elástico. Cotovelo bem juntinho. E vamos começar. Nesse primeiro tristete nós vamos fazer três vezes 12 repetições. Ou seja, 36 repetições de cada um. Na sequência. Vamos lá? Como vocês podem ver, eu não estou fazendo com aquele cuidado o exercício. Isso porque aqui a gente quer mais pegar a mecânica, começar a trabalhar. A gente quer mais fazer o sangue circular. A gente está preocupado em terminar as 36 repetições e fazer uma pré-exaustão na nossa musculatura. Justamente para a gente depois progredir para um negócio um pouquinho mais controlado. 36. Próximo é o ombro. Não se preocupe em fazer com a sua forma tão boa, nem com a sua cadência também tão ritmada. Esse é o nosso aquecimento. É um aquecimento barra já série de exercícios. Então a gente vai fazer altas repetições com a forma não tão incrível. Com a velocidade também no ritmo que você achar bom. Não muito rápido, nem nada. Mas é mais um aquecimentozinho. Vamos lá para os ombros. Importante botar energia. Fazer um movimento explosivo nesse momento. A gente quer, lembrando, pré-fatigar o nosso músculo. Por isso nós estamos usando as altas repetições e não estamos usando um elástico de tensão incrivelmente forte, como o verde, por exemplo. Mas vocês podem ver pela minha cara que mesmo assim dá para morrer. Pronto. Se você tem boné, cuidado para não acertar. Por último, bíceps. Vamos dar uma enroladinha aqui na mão para a gente justamente aumentar a tensão. Esse já foi o intervalo mais aceitável entre cada exercício. Tente perder o mínimo de tempo possível entre cada execução. Não é para ficar enrolando não. É para meter a mão na massa mesmo. A gente quer matar, aniquilar esses músculos. Vai lá, manda brasa. Doze. Já estou sentindo aquela queimadinha. Vamos agora pegar aqui dois minutinhos de descanso e eu vou explicando para vocês. A gente começa lá em cima porque a gente quer ter mais tensão no elástico. Vocês viram que no bíceps a gente usa também... Não pega aqui. Você consegue ajustar a tensão que você quer com o elástico. Aqui é mais tenso. Aqui é menos tenso. Mais fácil. Então, essa flexibilidade, essa versatilidade do elástico torna ele perfeito para você treinar em casa durante a sua quarentena. Você está vendo isso no tempo do coronavírus. Ou se você está viajando. Qualquer lugar. Isso aqui é uma academia portátil que você vai ter para sempre. E por que eu recomendo esses elásticos e não aqueles que tem uma alcinha na ponta, que é um monte de tubo? Justamente por isso. Esse você pode pegar em qualquer lugar. Eles são mais versáteis que aqueles. Aqueles eu estou vendo que estão ficando populares. Mas a versatilidade desses daqui é insubstituível. Se você for comprar, compre um desses daqui. O Super Band. Vamos lá. Foi um minuto. Isso tudo. Continue descansando. Beba sua aguinha. Dica de nutrição. Beba muita água. Ajuda o funcionamento do seu organismo. Manter-se hidratado é sempre fundamental. Ah, eu não falei da estrutura. Agora estamos ficando sem tempo também. Mas a primeira série, você vai fazer com uma forma não tão boa. Então, fazer o seu bíceps na guerra mesmo. Manda ver. Não se preocupa tanto em controlar a concêntrica, a excêntrica. Vai fazendo, vai fazendo. São três vezes doze o seu primeiro round. Dois vezes doze o seu segundo round. E uma vez de doze o seu terceiro round. Vai ficar aqui aparecendo do lado, vocês vão entender tudo. Vamos logo para o nosso segundo round. No nosso segundo round, você vai, agora sim, começar a controlar mais suas repetições e prestar atenção na cadência. Então, amplitude e cadência. A gente vai prestar atenção. Dois vezes de doze. Ai, uff. No tríceps, mantenha o cotovelo o mais junto que você conseguir. Vamos lá. Um, dois, três, cinco. Dá uma esticada. Doze. Tá puxando a minha caminha. Doze. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, três, quatro. Tá queimando já. Um, dois, três. Controlando a nossa amplitude e a nossa cadência. O máximo que nós conseguirmos. E o bíceps. Um, dois, três. Doze. Ah, agora queimou bem tudo. Dois minutinhos de descanso. Estamos marcando. Hidrate-se. Entenderam a estrutura então, né? São três rounds. Primeiro são três de doze. Segundo são dois de doze. E o primeiro são só doze. E o terceiro são só doze. É tudo doze aqui. Vocês já perceberam, né? Mete doze neles. O primeiro round, manda ver. Não se preocupe tanto com a sua execução. É mais pra soltar, se aquecer, fazer queimar. O segundo round, você vai se concentrar. Vai começar a ter a consciência do que você tá fazendo. A consciência do seu movimento. Lá em cima, desceu. Lá em cima, desceu. Lá em cima, desceu. Cotovelos juntos aqui. Lá em cima, desceu. Lá em cima, desceu. Então, no segundo, você vai buscar essa sua consciência corporal. O seu movimento. Você vai fazer tudo pensando. Exatamente. Acabou a fase da loucura, do aquecimento. Fazer queimar. Essa você também vai fazer queimar. Subbiar até mais. Só que com tudo muito concentrado. Você vai prestar muita atenção. Vai tá focado em tudo. Falta pouco. Aquece aí pra nossa última série. Pra gente terminar o nosso treininho matador de braço. Vou já preparando aqui. Nosso último round. São só 12 de cada. Porém, tem o diferencial. A gente vai controlar a nossa cadência. Vai controlar a nossa amplitude. E nós vamos fazer uma isometria. Quando chegar lá em cima, no seu pico de contração. Aqui é o pico de contração do bíceps. Aqui é o pico de contração do tríceps. E aqui é o pico de contração do deltóide. Do ombro. A gente vai segurar. Um, dois, três. Três segundinhos. Vamos lá. E nós. Tríceps primeiro. Passou. Um, dois, três. Um. Um, dois, três, dois. Um, dois, três, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, cinco. Um, dois, três, seis. Um, dois, três, oito. Um, dois, três, nove. Um, dois, três, dez. Um, dois, três, onze. Ah, doze. Ombro. Um, dois, três. Um, dois, três, dois. Um, dois, três, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, cinco. Um, dois, três, seis. Ah. Ufa, cansou, hein? Vamos finalizar 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 3 4 5 6 7 12 Ah, tá tudo queimando Vocês viram que eu tive o elástico é o seguinte também Às vezes é bom usar uma luvinha Porque realmente eu treinei muitos anos na academia Aqui nunca foi um problema Faz o calo e pronto Mas ele começa a tirar sua pele daqui Começa a tirar sua pele daqui Então a luva às vezes é recomendada Eu tenho um ozinho e vou mostrar no final do vídeo pra vocês Eu não quis usar porque Quis deixar o mais roots, raiz possível pra vocês Mas a estrutura é essa Tenham cuidado só Vocês viram que na última Eu tava deixando às vezes a excêntrica, a negativa Ah, soltar um pouco Você começa a ficar cansado É normal Mas seguro Não faço o que eu faço Faço o que eu falo Galera, por favor Deem o like no canal Compartilha esse vídeo agora O pessoal tá precisando disso Se inscrever no canal Se inscrever No Instagram também Todas as nossas plataformas sociais É muito importante Obrigado, galera Elásticos, super bens São as coisas mais eficientes Que você vai encontrar Pra treinar em casa Ou em qualquer outro lugar Valeu pelo fortalecimento Até a próxima E aí